Temos agora a participação da Rádio MEC 800 AM do Rio de Janeiro com Clarissa Brandão. Bom dia, Clarissa. Muito bom dia, Luciana. Bom dia também ao Luiz Eduardo Barreto. A minha pergunta vai em torno desse mapeamento feito pelo SEBRAE, mas voltado para a área de artesanato, cultura, porque a Rádio MEC é uma rádio essencialmente cultural. Nós temos muitos ouvintes aqui que são produtores, artesãos, artistas plásticos, e que estão também de olho nesses investimentos que vão ser feitos aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Então, a minha pergunta é, esse é o momento para o investimento nesse setor da cultura, do artesanato, entre outras atividades até associadas ao turismo, Luiz Eduardo Barreto. Muito bom dia. Bom dia, Clarissa. É um prazer estar falando com os ouvintes aí do Rio de Janeiro, da Rádio MEC. Você tem toda a razão. Nós temos que trabalhar muito o que nós estamos chamando a economia criativa, a produção associada ao turismo. Esse é um viés fundamental, que tem uma imensa chance de ter uma divulgação, de ter um crescimento. As pessoas que trabalham com a cultura, com a música, com o artesanato, com a gastronomia, com o turismo de maneira geral, certamente terão aí imensas oportunidades. O Rio de Janeiro já vive um momento forte de aceleração do seu crescimento, com perspectivas aí em várias feiras que já estão acontecendo na cidade, grande movimentação, os shows musicais, acabamos de ter o Rock in Rio, e outros grandes eventos ocorrerão até 2016 com os Jogos Olímpicos. Eu insisto, é fundamental procurar o SEBRAE local, no caso aí o 0800 570 0800, a ligação é gratuita. Nós temos um trabalho com o SEBRAE do Rio de Janeiro de criar um grande centro de artesanato nacional, o CRAB, nós estamos trabalhando aí no sentido de ter um grande centro nacional do artesanato aí no Rio de Janeiro, que vai servir para veicular, para vender, para expor os produtos brasileiros de todo o Brasil, principalmente da região sudeste do Rio de Janeiro. Estamos trabalhando fortemente no sentido de poder mostrar a nossa cultura para os turistas que aqui vêm, os turistas brasileiros que frequentarão os Jogos da Copa, e eu tenho certeza que é fundamental. E aí eu já faço um link com outro tema que nós vamos tratar aqui, que é a formalização. Era fundamental que os artesões, que o pessoal ligado à cultura se formalize. Nós temos uma categoria agora que encaixa perfeitamente nesse espaço, que é o empreendedor individual, o microempreendedor individual MEI, que é aquele que fatura até R$ 5 mil mês, R$ 60 mil ano, que pode se formalizar, ter direito à sua aposentadoria e adquirir um CNPJ, vender para as prefeituras, vender para o Estado, vender para as grandes empresas. Eu tenho certeza que a gente, formalizando, a gente também dá um passo importante na direção de ampliar mercados e ter condições de usufruir dessas oportunidades. Alguma outra pergunta, Clarissa? Tenho sim, Luciano. Aproveitando o gancho dado pelo Luiz Eduardo Barreto, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da função dessa lei do Super Simples no surgimento dessas novas oportunidades de negócios e falando um pouco mais sobre a figura do empreendedor individual, especialmente nessa área cultural. Olha, a gente está comemorando a aprovação na Câmara e no Senado. A semana retrasada foi no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara. Certamente, a presidência Dilma Rousseff, nossa presidência, irá sancionar a lei. É de iniciativa, inclusive, do Executivo. A gente tem várias boas notícias na ampliação do Super Simples, em 50% do seu teto. Portanto, o empreendedor individual, que anteriormente era R$ 36 mil ano de faturamento, passou a R$ 60 mil ano de faturamento. A microempresa passou de R$ 240 mil para R$ 360 mil de faturamento ano e a pequena empresa de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões. Tivemos avanços nessa direção e mais do que isso. Hoje, mais de R$ 1,6 milhão brasileiros, muitos cariocas, muitos paulistas, mas muitos brasileiros já se formalizaram. Mais de R$ 1,6 milhão como empreendedores individuais. Nós estamos, pessoas que deixaram a informalidade para passar a ser formais, ampliar os seus mercados, garantiram direitos como aposentadoria, com custo baixo em torno de R$ 30 reais. E esse é o caminho. Adquirindo sua cidadania empresarial, aumenta suas chances de ampliar seus negócios, de vender para prefeituras, para o governo do Estado, se relacionar com as grandes empresas, já que você pode emitir uma nota fiscal. E na área da cultura era fundamental, era uma área de muita informalidade. Hoje nós criamos uma figura que vai significar as possibilidades de a gente ter relações muito mais tranquilas na área da cultura e expandir os negócios, que é isso que a gente quer. Aproveitar as oportunidades do crescimento econômico que o país vive para que a gente possa crescer, gerar emprego e renda e ter aí uma área da economia criativa muito forte. No Rio de Janeiro é o espelho disso, é a nossa principal porta de entrada do turismo brasileiro. Certamente a gente terá cada vez mais forte um Rio.